Em 14 anos crescemos em rigor e segurança. Foi com a nossa transparência que conquistámos o mercado. A militante Joana Lina foi eleita este sábado, primeira secretária provincial do MPLA em Luanda. A eleição de Joana Lina, atual governadora da província de Luanda, aconteceu durante a sexta Conferência Provincial Extraordinária do MPLA, que agregou 1.765 delegados distribuídos pelos municípios da capital angolana. Em sistema de videoconferência, por força da pandemia da Covid-19, a conferência foi aberta pela vice-presidente do MPLA, Luísa Damião. Na ocasião, a responsável apelou para o reforço da unidade e coesão que caracteriza o partido para enfrentar os desafios futuros. O partido deve ser aquilo que os nossos eleitores e a sociedade espera de nós. Um partido a diálogo, mas, sobretudo, um partido que, pela sua prática cotidiana, pelo exemplo dos seus militantes e dirigentes, seja uma referência moral para os angolanos. Os militantes e quadros dirigentes devem ser os defensores intransigentes da linha política do nosso partido, dos princípios e valores, da orientação ideológica do MPLA, respeitando profundamente o povo e lutando incansavelmente pela defesa dos seus interesses e aspirações. Com 1.733 votos a favor, 25 contra e 1 branco e 6 nulos, a nova primeira secretária substituiu Lúter Rescova, que exerce atualmente a função de governador da província do IIS. A cerimônia de encerramento da conferência foi orientada pelo secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo. O político recomendou a participação dos militantes nos objetivos políticos do MPLA. Contamos com os nossos militantes, as militantes das nossas organizações sociais. Todos nós somos convocados a apoiar o nosso líder, o presidente João Lourenço, e o executivo que ele dirige. E nesta fase complexa com o surgimento da Covid-19, devemos estar mais comprometidos, mais conscientes de que a força do partido é determinada pela ação de todos nós, assumindo a militância como um imperativo político, cívico e social. Joana Alina, a primeira mulher a ocupar este cargo na província de Luanda, é militante do MPLA desde 1974. De cabida ao Cunem, um só? Um só? Uma só? Uma só. Viva o MPLA! Viva! Viva o MPLA! Viva! Viva o camarada presidente João Lourenço! Viva! A luta! Continua! A vitória! Respeta! A vitória! Respeta! A vitória!